Olá, então hoje eu vim mostrar pra vocês a minha Glam Box de Agosto Eu gostei bastante dos produtos que vieram E eu vou mostrar pra vocês, então, tudinho, na faixa, assim Vamos ver se vale a pena, né? O primeiro mês eu gostei Agora tem que ver se eu vou gostar do segundo, terceiro, quarto Eu fechei a minha... Bom, pra quem não sabe A Glam Box é tipo uma assinatura mensal Então é como se você estivesse assinando uma revista Mas vem vários produtos E eu assinei mensal, dá pra você assinar semestral, anual, não sei, alguma coisa assim Não me pergunte porque eu não lembro Mas eu assinei mensal, é 50 reais por mês e é isso aí E olha que bonitinha que vem Ai, não olha minha unha, gente, eu não pintei ainda, tá? Não pintei Eu ia pintar pra fazer esse vídeo, mas eu estou tão animada hoje Que não deu tempo de pintar e eu tô fazendo vídeo Entendeu? Sacou? Belezinha? É isso aí Ó, é uma caixinha pretinha E... Vem com um assinho aqui que eu acabei de desfazer, na verdade Aí você abre aqui e tal E... Olha que fofo, olha que fofo Vou ter que... Sabe, mostrar bastante assim Que eu gostei Eu vou abrir na frente de vocês Aí você abre E vem... Um cartãozinho aqui, ó Aí ele fala assim Então, fechei o vidro, né? Pra não dar pra escutar mais nada de lá de fora E vamos continuar Então, a caixinha vem com... Com esse negocinho aqui E atrás ela mostra todos os produtos que vêm na caixa, ó Que vieram na caixa E aí ele... Esse aqui explica tudo, pra que que serve e tal Muito útil, né? Legal Bom, então vamos lá Aí a caixinha, ela vem presinha Assim, ó Já rasguei tudo, já abri, já usei tudo, mas... Aí você abre Veio tudo balançado na minha caixinha, mas... Nada quebrado, tudo certinho Aí tem os produtos aqui no meio E aí eu vou mostrar pra vocês o que que veio E o que eu mais gostei Então a primeira coisa aqui do... Do panfletinho São os cílios Da First Kiss Olha Olha só É... O Diva 1 Aí tem umas... Os numerinhos aqui do lado Eu não sei o que que é não Mas eu achei muito legal Porque... Eu não sei colocar cílios postiços Mas eu vou tentar, entendeu? Adorei E esse aqui foi o que eu mais gostei mesmo Os cílios foram... As coisas que eu mais gostei Da caixinha E aí vieram eles E a colinha Da mesma marca A colinha de... E tá todo mundo falando que essa cola é muito boa Nunca usei Mas... Vou testar os dois Aqui ó, tem uma festinha Então... Tudo certo, entendeu? Aí veio um protetor da Neutrodina De fator 55 FPS 55 Ele pequenininho É uma amostrinha Bem pequenininha assim Mas eu gostei bastante Não usei ainda Tá na caixinha Porque eu não costumo usar Protetor Acho que eu vou dar pra minha mãe O que eu uso de manhã É fator 15 Mas às vezes é bom, né? Usar esse aqui Não sei, eu vou testar um pouquinho Dá pra minha mãe Que ela gosta também Então... A gente vai dividir Que eu esqueço também de passar, né? Mas eu gostei Achei interessante Achei interessante O que que fala? Tem formulação ultra leve Não oleosa Com toque seco É indicado para todos os tipos de pele Inclusive para peles extremamente sensíveis ao sol É E é resistente à água e ao suor É bom, legal, gostei, gostei Lembrando que os cílios e a cola Vêm no full size No tamanho normal Tamanho inteiro Aí Vieram mais umas coisinhas Veio esse Levin Da Querina Querima Querima Li errado, gente Querima E ele é full size também, ó Eu já usei no meu cabelo E eu achei que tem um cheirinho De salão Sabe quando você vai no salão de beleza? Eu não sei Não é dos cheiros mais agradáveis Tipo O shampoo da Charmin Sabe? Aquele rosinha Gloss, sei lá Não é Eu prefiro outro cheiro Mas é gostoso esse cheiro É gostosinho Eu vou usar todos os dias Já tô usando Já tô usando na verdade Eu uso esse mais um e um óleo E aí Suavidade Mas eu gostei bastante Pra cabelos normais e secos Meu cabelo é seco Funciona, funciona Da hora Da hora Gostei Aprovado Aprovado Aí Que mais? Isso aqui eu não entendi direitinho Até agora Porque eu não li direito Mas É isso aqui, ó Vem Não tá escrito Nem tá escrito Aqui, ó Quatro comprimidos Eu vou ler aqui o que que é Porque eu não sei Tá falando aqui Ele é um potente antioxidante Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante pra falar Ele aumenta a defesa da pele Contra os danos causados pela exposição solar também Então vamos cuidar da pele, né? Com isso aqui Protetor Com isso aqui Sempre bom, né? Que mais? Ele reduz A ilidão E inflamações causadas pela exposição excessiva aos raios UV Interessante Não vou usar Mas é interessante Aí Um, dois, três, quatro Já mostrei quatro Aí o próximo é uma amostra grátis De uma loção hidratante pro corpo E eu acho que tem cheiro de vó Isso aqui Quando eu tiver saudade da minha vó Eu vou usar, entendeu? Sabe? Ó Aqui tá escrito que tem cheiro de... Mas não fala, gente, o cheiro Como eu vou falar pra vocês? O cheiro O cheiro Vou falar que é cheiro de vó Você vai cheirar sua vó E vai falar Ah, já entendi Só que esse hidratante aqui tem cheiro de vó Não Eu uso esse desenho É tipo um cadarço Eu mostrei de vó Eu mostrei de vó Eu mostrei pra vocês É legal Aí fala que é um protetor para esmalte Então você coloca esse aqui Pode lavar a louça, tomar banho, lavar o cabelo Que não sai o esmalte Bem pensado, bem pensado Da hora Então foram esses os produtos da minha Glambox De agosto É isso aí, mês que vem tô de volta Pra mostrar a de setembro E fala no site Que eles entregam Dia 15 Eles começam a despachar assim as caixas Mas a minha casa chegou 6 dias depois Mas não me importa Final do mês, legal Chegar todos os dias assim Em suavidade Até mês que vem com a minha Glambox de setembro Oi gente Não sei como é que fala oi Oi fica sempre ruim Não consigo falar oi O que eu falo? Fala pra mim Oi Eu acho que eu vou falar só oi Não preciso perguntar se tudo bem Porque só de você estar aqui já está tudo bem Oi Ai gostei dessa introdução Só um oi sim, um tchau Tá desfocando, tá focando Por quê? Tô aqui na frente Droga Dá o meu oizinho sozinho, tá bom, né? Espero que esteja Porque é assim que vai ser Brincadeira Todos brinquedos Então, que bom que eu já dei oi Porque a parte do oi é a parte mais difícil Eu acho Ai você fica de chifre depois da oi Tipo, oi E assim que a gente sabe o que fazer Porque, sabe, você quer falar com a pessoa Mas você tem vergonha Porque a pessoa tá te assistindo do outro Ela pode ir da sua cara Ela pode gostar de você Ela pode não gostar Ela pode falar do tique da sua língua Tchau 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 Tchau